Fala pessoal do canal, aqui o Arnaldo Deká, mais um joguinho de novelinha japonesa da Rata Laika, Strawberry Vinegar Ele custa normalmente R$36,95, por acaso quando eu tô gravando o vídeo aqui ele tá em promoção Pode ser que quando você assistir esse vídeo ele não esteja em promoção Tô seguindo o guia do canal do Maka, Maka's Guides, vamos lá Overdose de jogo ruim, cara Esse aqui é mais rapidinho, 15 minutos se eu não errar nada, né? Vamos ver Tá no Options aqui Transitions, Slow Call Skip, acho que é Alt, Cast Ah não, Skip é Hide All, Alt, Test Aqui, Skip Cidade do Text Cidade máxima Esse menu tá me dando fome Auto Forward Vou baixar o volume aqui Vocês podem ouvir mais o meu sofrimento Essas são as configurações aí pra fazer MLG o mais rápido possível Ah não, errei Esse Auto Forward aqui é pra trás, não é pra frente não Olha O jogo querendo me sacar NA, velho Vou botar Auto Forward e Slower Você vai ter uma morte lenta e agoniante New Game RB Segunda opção Refuse Eu não vou mudar minha mente Já acabou Agora que eu estava entusiasmado New Game Primeira opção Primeira opção Primeira opção Primeira opção Toma-lhe conquista no rabo Segunda opção Segunda opção Primeira opção Primeira opção E toma-lhe conquista no rabo Terceira opção Primeira opção Segunda opção Primeira opção Primeira opção Segunda opção Segunda opção Primeira opção Primeira opção Primeira opção Segunda opção Conquista Primeira opção Primeira opção Conquista Segunda opção Toma-lhe conquista Esse jogo está me dando fome Segunda opção Segunda opção Primeira opção Primeira opção Primeira opção Primeira opção Conquista Primeira opção Segunda opção Toma-lhe conquista Primeira opção Primeira opção Primeira opção Primeira opção Mais uma conquista Risoto E já foram quantos? Foram 18 de 28 Primeira opção Primeira opção Segunda opção Segunda opção Primeira opção Segunda opção Primeira opção Primeira opção Primeira opção Mais uma conquista Segunda opção Primeira opção Primeira opção Primeira opção Primeira opção Segunda opção Segunda opção Segunda opção Mais uma conquista Segunda opção Esse jogo Esse jogo está me dando fome Esse jogo está me dando fome É igual ver o Goku Comendo na nave Lá do Indo pra Mameko Zen Sempre que eu vejo um anime Comendo alguma coisa Eu sinto fome Primeira opção Agora o último Última gameplay Aqui pra Completar Essa maravilha Até que Esse foi rapidinho Primeira opção Primeira opção Primeira opção Segunda opção Primeira opção Primeira opção Primeira opção Primeira opção Raspadinhas Raspadinhas Laranja Raspadinhas Foram mais duas conquistas Segunda opção Segunda opção Segunda opção Primeira opção Segunda opção Primeira opção Primeira opção Primeira opção Segunda opção, segunda opção, primeira opção. Foi, acho que são cinco playthroughs né, seguindo o guia do Mac aqui fica super de boa, strawberry vinegar, acho que isso tá custando 36 né, só recomendo comprar esse game 36,95, só quando tiver em promoção, porque é só pra 1000G ou pra quem é fã desse tipo de game, mas o traço é bonitinho assim, mas cara, eu não curto esse tipo de game.